Cadê? Deixa eu ler esse piquitinho aqui. Relato... é isso? Não sei se é o nome do relato, não sei se é isso. Relato em um hotel. Olá, Ana! Olá, assombrados! Primeiro, quero dizer que é um relato curto. O nome da minha tia estará trocado, então pode ler sem medo. Ok, obrigada. Aí vem outro aqui que eu não sei se talvez seja um título também. Coincidência? Vamos lá. Bem, me chamo Fulana, atualmente tenho 17 anos, mas no ano que ocorreu eu tinha 15. Eu, minha tia, meus pais e meu irmão fomos para Barreirinhas. Ainda não conhecíamos os lençóis maranhenses até então, mesmo sendo do Maranhão. Ficamos em um hotel bem simples, mas muito bonito. Meus pais ficaram em um quarto, enquanto eu, minha tia, a qual vou chamar aqui de Maria, e meu irmão... Dorm... é... peraí... Meus pais ficaram em um quarto, enquanto eu, minha tia, que vou chamar de Maria e meu irmão, acho que ficamos em outro, não sei. Dormimos uma noite apenas lá. No dia seguinte, eu estava esperando o guia turístico com a minha família, até que eu ouvi a minha tia Maria falar sobre o que havia visto naquela noite. Ela disse que não sabia se estava apenas sonhando ou se realmente viu. Ela descreveu que naquela noite passada havia visto uma mulher no quarto. Não dava para ser alguém que trabalhava ali, até porque era de madrugada. A mulher que ela havia visto não disse nada, apenas a olhava. E se não me engano, havia uma criança com ela. Foi aí que eu também disse a ela e a minha mãe que eu havia escutado uma voz feminina naquela noite, chamando pelo meu nome. Mas como a Maria estava comigo, eu achava que era ela. E aí eu comecei a chamar ela de madrugada, e chamava tia. Isso umas três vezes. Quando percebi que ela não estava acordada, eu me enrolei toda e rezei até conseguir dormir. Enfim, foi uma coincidência enorme. A Maria estava falando apenas para minha mãe sobre o que ela viu, porque não queria nos deixar com medo. No caso, não queria deixar com medo eu e meu irmão. Bom, esse foi o relato. Ana, obrigada por ler a minha história. Amo esse canal, principalmente os relatos de Maledite. Deus abençoe toda a sua família. Beijos. Beijos para você. Muito obrigada. Então, vai saber se tinha alguma coisa nesse hotel, né? Bom, este daqui eu vou deixar porque... Ok. Obrigado.